Acredite se quiser, a gente vai filmar agora um hospital fantasma, um hospital abandonado aí em torno de 15 anos no centro da cidade. Nós vamos lá mostrar para vocês como está esse hospital fantasma. Tem coragem? Vem com a gente que nós mostramos para você um hospital abandonado no centro de uma cidade. E foi todo depedrado, né? Aqui funcionava o hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui era a recepção. Olha, sala de emergência, banheiro feminino, aqui consultórios, camas abandonadas. Aqui mais uma vaca. 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 Amém. 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 Moedas para o chão Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.